Qualquer dia desses E se for preciso até, vou aí Qualquer dia desses Não vou mais ficar Nesta cama de bruços Chorando sozinha, abafando soluços Lembrando das coisas Que eu nunca esqueci Qualquer dia desses Esqueço os conselhos De jogo pesado Querendo teu corpo de novo Ao meu lado As leis do bom senso Vou desafiar De nada adianta Tantos sofrimentos E a pura verdade É que neste momento Eu morro de saudade Come tudo que orgulho Não pode apagar Se um dia sair E quiser te encontrar Não recuses Por favor Vou dizer que da cinza Renassa de novo O fogo do nosso amor Qualquer dia desses Esqueço os conselhos De jogo pesado De jogo pesado Se um dia sair Se um dia sair E quiser te encontrar Não recuses Não recuses Por favor Pode ser que da cinza Renassa de novo O fogo do nosso amor Se um dia sair E quiser te encontrar Na recuses Por favor Pode ser que da cinza Renassa de novo O fogo do nosso amor Se um dia sair E quiser te encontrar Não recuses Por favor Pode ser que da cinza Renassa de novo O fogo do nosso amor Qualquer dia desses Sim Não recuses Sim Sim